Capítulo 12, barra 19, apartamento Guta, sala, novela Pantanal. Então esse aqui era o apartamento da Guta. E aí rapaziada, bom dia. Hoje a gente tá indo fazer uma nova aventura aqui, um novo voo. A gente tá indo agora lá pra casa do Alessandro, o Drone Carioca. E a gente tá indo lá pra antiga sede lá da TV Manchete, né? Mas vamos ver o que a gente vai ter de surpresa aí no dia de hoje. Bora? Fala galera, beleza? Se a gente não conseguir enxergar, joga o Minha aí, mano. Pra gente olhar pra cima pra ver se é que é uma ronda de acerça. Pô, a gente tá com grana aqui é pra usar, pra pensar, né? Ó galera, chegamos aqui. A gente tá no estacionamento do Mercado aqui, ó. Inter. A gente vai dar uma olhadinha, ver se dá pra chegar. Se é ali mesmo é da Manchete. Mas a gente tá achando que é. É, não é? Vamos montar aqui a criança e vamos chegar lá, porque a chuva tá chegando, tá apertando. Vamos lá? Vamos embora. Agora vamos explorar a via lá à frente. Tem outra rua pra gente dar onde, porque tem que tomar entrada pra esse galpão. Sobe mais, sobe mais. Eita, gavião, mané. Rapaz. É gavião, né? É? Rafa. Desce ele e vamos tentar ir lá atrás. Se a gente não conseguir, cara, a gente volta pra cá e vai ser o jeito. Bom, gente, então a gente vai tentar ver uma outra entrada aqui pra gente chegar lá, porque aqui é, que era um dos estúdios agora, é um supermercado Inter, né? E a gente não tem acesso lá. Tipo, a voar aqui já é melhor. Já tem um ângulo bom aqui, eu vejo. Bom, gente, a gente tá aqui agora, em frente à entrada da Manchete. Nosso amigo Bernardo. Tá aqui conhecendo aqui o nosso trabalho aqui hoje. Nosso voo que a gente tá fazendo. Filho de um rapaz aqui no senhor ali, ó. Vende um franguinho assado no capricho. Então a gente tá localizado aqui, praticamente, né? Atrás do shopping aqui, né? De Irajá, aqui na Avenida Brasil, né? E lá na frente é onde eram os estúdios que agora são supermercados. Grandioso e imponente, o complexo de Água Grande, onde ficam os estúdios de gravação da TV Manchete, conta uma parte da história dos 12 anos da emissora. Você é nosso convidado a conhecer por dentro esse centro de produção de programas de novelas de sucesso. A entrada da Rede Manchete no ar em junho de 1983 foi resultado de um altíssimo investimento, com o objetivo de se colocar no ar uma rede de televisão com uma programação bastante sofisticada, aprimorando a qualidade, o bom gosto, né? De um público compreendido entre as classes A e B. Este foi o aspecto que mais chamou a atenção e sobre o qual se fez maior propaganda quando da implantação da emissora, que adotava o seu início e o eslogan como televisão do ano 2000, ou como também televisão de primeira classe. Bom, parece meio irônico, mas a emissora não chegou aos anos 2000, pois no dia 10 de maio de 1999, a Rede Manchete colocava um ponto final na sua conturbada trajetória. Foi neste dia que a emissora de Adolf Bloch encerrou suas transmissões, sendo sucedida pela TV e que se tornaria Rede TV. Em novembro do mesmo ano, a Rede Manchete pertencia ao Grupo Bloch, que publicava a revista Manchete através da Bloch Editores. Em seus 16 anos de existência, a Manchete fez história na televisão brasileira, tendo uma identidade muito bem definida e uma grade de programação variada, na qual se destacavam as coberturas esportivas, do carnaval, jornalismo e os infantis, principalmente a teledramaturgia. A emissora criou um padrão próprio na produção de novelas e minisséries, tendo cravado algumas pontuações no imaginário popular. A gente está entrando aqui agora, pessoal, que eu descobri que aqui era o galpão, que se construíam os cenários, a parte de macenaria, era toda feita nesse galpão. E aqui a gente chegou com o drone e eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês como é que está a situação agora. Você vê aí que tem lixo, tem sofá, ventilador, coisas jogadas pelo chão, o mato está tomando conta de tudo já. Realmente é uma situação, uma coisa muito triste, né? Quando a gente se entrou aqui, eu comecei a ver nessa primeira exploração que eu fiz de drone. Então vamos entrar aqui agora e conhecer como é que era isso aí antes. Eu tenho uma surpresinha para vocês. Quando a gente entrar ali agora, você vai viajar no tempo e vai ver como que estava esse local em 1995. Olha só. Você vê que era muita gente trabalhando. Era uma equipe trabalhando sem parar ali, né? E hoje está assim, abandonado, né? Totalmente deserto, vazio. Infelizmente, foi o que sobrou. Você vê esses buracos aí pelo chão, né? Era cabeamento que tinha aí, né? Que alguns vândalos entraram, né? Para poder roubar os cabos de energia, fiação. Então eles tiravam essas tampas aí e roubavam tudo. Olha só como é que era, olha. Imagina isso. Eu não conseguia imaginar isso tudo cheio, mas quando eu vi essas imagens e comparando aqui agora, né? A gente consegue ter um pouquinho, né? De noção como que era grandioso o porte dessa empresa. Então, voltando aqui a falar sobre a manchete, né? A sua primeira novela foi Antônio Maria, de 1985. Escrito e dirigida por Geraldo Vietre. Porém, o seu primeiro grande sucesso no segmento foi sua sucessora, Dona Beija, protagonizada por Maitê Proença, escrita por Wilson Guiar Filho. E pelo bom texto e suas polêmicas, né? Com cenas de nudez, são lendárias as cenas da personagem. Título, Cavalgando Nua. A sensualidade, aliás, seria uma constante na produção da teledramaturgia da Rede Manchete, que recebia suas novelas no horário mais tardio. Olha como é que era, gente. Olha o movimento aí de entrada e saída de gente, de veículos. E olha como ficou agora, né? Outras produções de teledramaturgia da Manchete também se destacaram no decorrer dos anos de 1980, como Corpo Santo, Cananga do Japão, Carmen. Só que o maior sucesso da história da emissora viria em 1990, a novela Pantanal, de Benedito Ribarbosa, a saga da família, né, Leôncio, e a história de Juma, Marruá, interpretada por Cristiana Oliveira, a moça que virava onça, fez a audiência da Manchete ir às alturas, chegando aos 30 pontos no Ibope, um fenômeno que nunca mais se repetiria. E, no entanto, outras novelas da Manchete chamaram a atenção, como a história de Ana Raiz e a Trovão, Chica da Silva, foi outro sucesso também, Brida, sua última produção, também entrou para a história. Mas não por um bom motivo, com problemas financeiros, a emissora interrompeu a produção da obra, exibindo em último capítulo, no qual o locutor narrava o desfecho dos personagens. E agora a gente está indo aí, para frente, para o último estúdio, que é aquele lá de baixo, e aí a Torre da Manchete, que tinha, à direita ali, uma escada, eu acho que tinha um elevador à esquerda, porque não conseguimos ver lá dentro. Mas aí, esse último estúdio, ele foi vendido, e se tornou agora um supermercado inter. Como a gente pode ver agora, ele é gigante, gente. É uma construção assim, não tenho como dizer, como narrar, mas olha o tamanho disso. Incrível, né? Então, gente, falando em fazer história, na parte da programação infantil, não poderia ser diferente, pois, para quem não sabe, foi a emissora que lançou, que revelou a Xuxa, Menegal e Angélica, que apresentavam em fases distintas ao Clube da Criança. Além disso, o canal exibiu a Turma do Arrepio, o Clube do Seu Boneco, entre outros. Mas a maior marca da emissora, nesta seara, com certeza, foi a sessão de desenhos, e séries japonesas, como Jaspion, Changeman, Cavaleiros do Zodíaco, Churato, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, e aí por aí vai. O canal tinha um jornalismo forte, visto que os programas, como o Jornal da Manchete, Manchete Esportiva, Programa de Domingo, pela emissora, passaram grandes nomes, como Sérgio Filho, Clodovil, Márcia Peutier, Claudete Troiano, Lucinha Lins, Roberto Dávila, Otávio Mesquita, Sérgio Malandro, Tiririque, e por aí vai. E até os irmãos Sandy e Júnior apresentavam também lá um programa, Sandy e Júnior Show, nas noites de sábado. Bom, gente, é muito pouco tempo para detalhar a história dessa empresa, gigante que foi a Rede Manchete. Vou deixar um card para vocês conhecerem um pouco mais dessa história lá no canal Drone Carioca. O Alessandro narra mais coisas sobre esse tema aí. Tá bom? Vale a pena conferir. Bom, e continuando, nem tudo são flores. No ano de 1995, Adolfo Bloch, presidente da Manchete, faleceu. E quem assumiu a presidência foi seu sobrinho, né, Pedro Jack Capeller. Após a morte de Bloch, a emissora passou a declinar lentamente até o fim da década. Com o desgaste da sua programação e a debandada, né, das suas afiliadas para as concorrentes, a crise se afundou após a Copa do Mundo de 98, quando seu faturamento caiu 40%. Em setembro de 1998, demitiu 540 funcionários. E, novamente, a Folha estava atrasada. Em outubro, cortou a produção de quase todos os seus programas jornalísticos, né, abortando, inclusive, a novela Abrida. E, ao mesmo tempo, irrompeu uma segunda grande greve que suspendeu atrações como Mulher de Hoje e o Jornal da Manchete. Bom, e como vemos, a Rede Manchete esbanjou muita qualidade em suas produções e era uma verdadeira gigante na indústria da TV brasileira. Porém, não sobreviveu a tantas dívidas acumuladas ao longo de toda a sua existência e acabou sendo extinta no ano de 1999. Mas nunca deixou de existir na memória afetiva do espectador, que guarda com carinho bons momentos proporcionados por a emissora que buscava uma opção de qualidade. Afinal, já repetia o eslogan, né, virou manchete. Agora, vocês vão acompanhar com a gente essa exploração aqui dentro dos estúdios e vocês vão ficar totalmente impactados com o que nós vamos ver aqui. Não resta muita coisa, porque muita coisa daqui foi furtada, né, quebraram, destruíram, mas o pouquinho que tem dá pra deixar um pouquinho de saudade. então vamos lá? Então acompanha a gente agora nessa exploração. E começando aqui a nossa exploração, logo aqui à entrada à esquerda tem essa sala que era da segurança. Você vê que tem uma cama, né, tem ali uns papéis, tem cadeira, fogão. E nessa sala aqui nós encontramos, né, algumas coisas como um quadro de Adolfo Bloch, né, uma matéria de uma revista, um jornal, né, moldurado e uma capa da revista Manchete. E aqui, a entrada aqui pro estúdio, né, pra esse primeiro estúdio era assim, ó, movimentada e agora não resta mais nada. Vamos entrar e conferir como é que estão hoje os estúdios da Manchete. Tá bem escuro aqui dentro. Tem uns pallets no chão, umas lâmpadas aqui. Olha, uns armários aqui, ó. Tem essas casas aqui no chão. Isso, a gente vai subir. Olha isso, olha o tamanho desse galpão, desse estúdio. Olha isso. Tem uns armários aqui dentro. É impressionante isso aqui. Tô gostando aqui de andar por aqui. Olha, tem mais outra sala aqui. Vou dar uma olhadinha. Aqui é uma sala de manutenção. Não tem nada aqui. Aqui parece que é um estúdio. Aqui tem uma madeira no chão, ó. Aqui. tem uns forros aqui de estúdio, né? Pela acústica, parece ser um estúdio de gravação, de áudio, né? Tem uma sala aqui, ó. Ilumina aqui, Eduardo. Aí tem mais aqui, ó. Mais madeiras pelo chão. Cuidado, tá? Mais um estúdio com acústico aqui. Tem uma placa ali no chão. Vamos lá ver. Durante a gravação, durante a gravação, só é permitido a entrada de pessoas que estejam de serviço. E aqui no chão, tem vários negativos. Olha isso. Achei umas fotos aqui. Copyright manchete. Ricardo Benicio. Benicio, sei lá. Tem uma foto aqui de uma mulher. Aqui. Outras fotos aqui, ó. Acho que é mais um arquivo de família, assim, né? E aqui tem uma... Tem um negócio aqui. Paulo Silvino. Paulo Silvino e família. É o filho com filho, né? Que é só que ela... Ela faz filho, né? Isso, isso. Aqui. É ele com o filho e a esposa. Aqui, cara. Aqui, ó. Tô botando contra a luz. Paulo Silvino com o filho dele e a esposa. Tem mais negativo. Tem muitas fotos aqui pelo chão. Entendeu? Aí. Sérgio... Sérgio Zales. Não sei quem é. Cristina Sidoro. Modelo. Parece que é uma modelo, né? É. Depois. Uhum. Aí, mais uma foto aqui. Quem é essa mulher? Pelo nome do atriz. Não tá aí? É. Aqui, ó. Tem uma foto aqui de uma atriz. Oi? Uma foto de Renata Banheira aqui. Muita coisa aqui, ó. Muita foto pelo chão. Negativo. Ficou tudo aqui, ó. Os negativos pelo chão. Vamos lá. A gente tá aqui no galpão agora no... No segundo estúdio que a gente passou aqui. A gente vai subir aqui agora. Vai aqui pra cima. Oi? Tem uma salinha ali, né? Parece ser um cenário. Isso é um cenário. Todo de madeira. Ó, cuidado. Sim, sim. É cenário. Vem. Vem iluminando aqui pra mim. Exatamente. Era um cenário. A gente pensou que era alguma coisa normal. É um cenário. É lixo. Muito lixo. Sujeira pelo chão. Aqui, pai. Olha o papel lá. Aqui. Aqui. Encontramos aqui um armário. A gente encontrou que agora é papel. Encontramos uma folha aqui. Pedido de produção. É... Claudio Razan. Maurício Borges. Contra a regra de rua. Bora dar... 0,54. É de 98, isso. Entendi. É... Uma lista de... De... Um checklist, né? De produção. Aqui. Capítulo 12, barra 19. Apartamento Guta. Sala. Isso aqui é um checklist de produção da novela Pantanal. Do apartamento da Guta. Novela Pantanal. Aqui, ó. Capítulo 10, 19. Escritório Álvaro. Móveis e equipamentos de escritórios embalados. Então, esse aqui era o apartamento da Guta. Da novela Pantanal. Ilumina aqui pra mim, Eduardo. Por cima aqui, pra poder mostrar aqui. Olha aqui. Aí, os azulejos na parede, piso. A gente tá aqui agora. Esse aqui é o apartamento da Guta. Da novela Pantanal. Descobri isso porque tem uma lista que agora acabei de ler pra vocês. Um checklist de produção. Então, isso aqui era a sala, né? E aqui, devia ser a cozinha. Tem um azulejo na parede, né? Tem umas gavetas aqui, ó. Vamos procurar aqui. Vendo. Essas gavetas são falsas. Não tem nada dentro. Nesses armários no chão, são tudo vazios, tudo oco. Será que aqui em cima tem alguma coisa? Só banhando, né? Ali tem uma pia, né? Um armadrezinho ali, uma pia, alguma coisa. Tem uma caixinha ali, tem luzes e tal. Aqui não tem nada demais. E aqui tem um cofre. A gente trouxe um cofre aqui agora. Vou abrir aqui agora o cofre. Tá trancado o cofre. Mais um cofre aqui. Tá aberto. Não tem nada. Aqui é um cofre, né? Tem aqui, ó. Umas janelas aqui. A parte da cenografia aqui do local. Então, provavelmente, aqui nesse estúdio aqui, a gente tem os objetos de cena. Tem os cenários da novela Pantanal. Tudo pelo chão aqui. Espalhado, tudo destruído. O que é que tem nessa folha? A gente vai chamar mais uma folha aqui. Ah, tá. Tem os números aqui, né? Camarino feminino, camarino escurino. O número das salas. Ah, o número das salas. Mais cenários aqui. Bogas, né? Cenário. Vou subir rapidinho aqui. Vamos lá pra ver o que que tem aqui em cima. Vamos perder tempo, não. Aqui não tem nada. Aqui? Aqui não tem nada. Só banheiro. Aqui, ó. Vai guardar alguma coisa, né? Uma televisão de tudo quebrada aqui em cima. Aqui. Ah, aqui não tem nada. Tudo vazio. A matéria de jornal de... De 1998. Tordurada aqui. A gente vai seguir aqui. Agora a gente vai descer. E vai seguir pra outro estúdio. Ligueira aqui aberta. Cara! Isso aqui é muito fundo. Ah, e tem o mato pisado aqui, ó. Ó, Eduardo, cuidado aqui, ó. Outro aqui aberto. Fica de olho, hein? A gente vai entrar agora no próximo estúdio. Tá aqui, ó. Durante a gravação. Só pra gente ver a entrada de pessoas que estejam em serviço. Tá achando estranho essa coluna com esse detalhe aqui. Ó, que essa coluna aqui, exatamente, com uma coluna verde de croma e uma parte prateada aqui, de alguma coisa de cenário. Tem mais outra coluna aqui, ó. Ilumina ali, Dudu, vai mais perto. E aí, esse azul. A gente achou essa parede aqui agora, ó. Também com um azul ali bem velho, já esgaçado. Mas, na verdade, todo esse estúdio aqui, ele tá com fundo azul e algumas colunas verdes. Ou seja, era um estúdio de croma. Provavelmente era um estúdio pra gravar alguma coisa de infantil ou alguma coisa do tipo. Provavelmente. Mais uma televisão aqui, ó. TV de tubo. Cara, essa TV é antiga pra caramba. Onde tá virar ela? Que dá uma televisão. Nossa. Quinto andar, monitor. Blount. Manutenção. Ah. Mano, monitor. Vamos lá? Aqui. Fita número 564. Isso aqui era um marcador de fita de gravação. Data, eu acho que é 25. Título. Frase para o foguete em Bratel. Eu acho que é 25 de 09 de 97. É. Nem isso a gente vai levar. A gente tá deixando tudo aqui. Tudo que a gente tá achando, a gente tá deixando aqui. Se eu não me engano, cara, isso aqui deve ser camarim. É sim. Isso aqui são camarim. Camarim de atores. Mais um buraco aqui, Eduardo. Mais um camarim aqui. Um banheiro. Nesse estúdio que a gente entrou aqui agora, a gente achou bastante camarim, banheiro. A gente tá saindo aqui agora, indo em direção. Ver se a gente consegue ir pro próximo. Não tem nada aqui. Não tem nada não, né, Bernardo? Não. Tá indo do rumo ou tá indo? Peraí, tem uma sala aqui, ó. Tem uma sala aí? Tem uma passagem. Ah, passagem pra lá, pro outro lado, né? E aí, vai passar a mão. Mais camarim. Caramba, cara. Um corredor inteiro de camarim. Vamos passando direto? Oi? Tem um pote aqui, ó. Ultra Ultra Slime. Efeitos especiais. Isso é uma bolsa, né? Parece ser tipo a necessaire, né? Aqui, ó. Ultra Slime. Pra efeitos especiais. Aqui, tem um buraco no teto, ó. Tudo quebrado. Aqui tem colchão, garrafa de cerveja. Isso eu já creio que não é coisa de produção. É coisa de mendigo, entendeu? Alguém que largou isso aqui. Aí, esse aqui tem um segundo andar já. Vamos lá direto pro segundo, o que vocês acham? Eu sei, mas tem... Vamos ver então, vamos ver aqui embaixo. Banheiro aqui, né? Ó. Lá, a gente vê... Mais um estúdio gigante aqui, cara. Totalmente vazio. Olha isso. Aqui não tem nada também. E aí? Olha o que tem de vista aqui. Pra lá já é o mercado. Ó, cuidado aqui, ó. Caraca, é. Cuidado aqui, Eduardo, ó. Gigante. É, isso aí já é coisa... Vai aqui, mano. Galera, vamos por ali. Agora vem por aqui, vamos por fora, melhor. Não sei se eu tenho que ir por ali, não. Bom, gente, a gente tá indo agora aqui em direção a um elevador, né? Que tem aqui. Onde a gente gravou no começo do vídeo. E a gente vai chegar aqui agora nesse elevador. Ah, mas por aqui não tem entrada. Olha isso. Tem passagem por aí? Tem pra cá e tem praxe. Um andar inteiro, cheio de prego pelo chão, parafuso, não sei. Acho que tinha um forro aqui que foi retirado. Aí. É, banheiro. Banheiro, meu irmão. O Bernardo comentou aqui agora. Agora que eu tô identificando isso aqui, é a cozinha, entendeu? Essa aqui é uma cozinha que devia ser tipo o refeitório, né? Do pessoal. Tem muitas pias aqui, bancadas e tudo mais. Então aqui era a cozinha que era o refeitório. Essa área aqui. E lá embaixo? Lá embaixo é agora o mercado, né? Que era antes o último estúdio ali. É proibida a saída de alimentos do restaurante à direção. Ah, vou começar a descer aqui. Cuidado aqui. Então, gente, olha aqui. Nesse lugar aqui, pra mim, não tem mais nada. Cuidado aí com o chão. Essa sala aqui é totalmente vazia. Sala de telefonia. Sala de mesa. Uma área de chão. Agora aqui a gente não consegue ter acesso ao elevador lá embaixo, ó. Porque a entrada ali é pelo Inter, né? Mercado Inter. Então é impossível de acessar por aqui. Mas aqui, ó. A gente pode ver. Tem uma parede de cimento aqui. Tijolo de cimento. Acho que fizeram um buraco aqui. Na verdade não é um elevador. É uma escada. É uma escada isso aqui. Então acho que um lado é elevador e o outro é escada. Porque esse é a escada. Né? Esse lado é uma escada e o outro é elevador. E aqui embaixo é... Da onde a gente saiu com drone naquela hora. Mas é bem... Olha a altura disso. A gente tá voltando aqui agora. Aqui em cima, ó. Esse aqui. Não doendo. Umas prateleiras aqui. Aqui não restou nada. Até ovo tem. Aqui também tudo vazio. Não restou muita coisa pra gente gravar aqui, não. A gente já... Já olhou tudo que tinha pra olhar. A única coisa interessante que a gente viu aqui... É... Uma folheta aqui de boas festas. Então a gente tá descendo aqui, ó. Tô gravando aqui essa descida, ó. É, galera. A Alessandro tá aqui comigo, ó. Tá acompanhando aqui. Pelo telefone. Na videochamada. Na videochamada. Tecnologia. Videochamada. O mais interessante foi aquele primeiro lá. Porque tinha coisa de novela, essas coisas, né? Cara, o mais interessante foi aquele. Que a gente tinha um roteiro... Tinha um checklist ali de produção. E a gente tinha uma... E a gente identificou, né? O melhor de tudo. Pô, a gente tá voltando aqui, Alessandro. A gente controla o dicionário aqui também. Eu acho que é dicionário. É francês. Não, não, não. Abra aqui, por aqui. Só que tá aqui o nome do título, ó. É, o Grande Conflito. O nome do livro é o Grande Conflito. Aqui é um fim de falsa. Ó, um fim de falsa. Aqui. A gente achou que agora... Um armário aqui. Os gaveteiros aqui. Tem uns armários, tem... Tem aqui, ó. Cuidado, achou que é um outro armário. Nossa! A gente tava perto da saída aqui. E a gente encontrou aqui um armário com um monte de coisa dentro. Umas revistas antigas. Tem uma bolsa aqui também. Essa bolsa já tá há pouco tempo aqui. Bolsa, caneta, chaveiro. Mais uma bolsa aqui. Com revistas. Cadernos. Não, isso aqui é coisa recente, né? Aqui, alguém parece que morou, vem morar aqui. Sei lá, fica alojado aqui, ó. Chaves. E aqui, ó. Um sofá velho. Um banquinho. Aqui era a sala de energia, né? Dá pra ver aqui, né, Pô? Devia ter os transformadores aqui. Tem uma placa de alta tensão aqui fora. Aqui, ó. Ó, perigo, alta tensão. Então é isso. Gente, a gente vai sair daqui agora. A gente entrou aqui no local. A gente viu aqui, né? Infelizmente, parte da nossa história, né? Da televisão brasileira, né? A teledematurgia, que ficou no esquecimento, ficou abandonado. Foi invadido por vândalos que destruíram tudo, né? Infelizmente, a gente veio só pra alertar, né? O descaso aqui, total abandono. Infelizmente, né? Parte da história aqui não volta mais. Da história da televisão brasileira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a dona auxiliadora, né? Que hoje é a pessoa responsável aqui por esse local. É responsável, né? E que tem a chave, né? Pra acesso aqui a esse espaço. Bom, gente, é isso. Nosso voo termina por aqui. A gente tá muito feliz de ter vindo aqui, conhecido esse local histórico, né? Da televisão brasileira, que é a extinta Rede Manchete. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta aí o que você achou. Se você não gostou também, quer dar o dislike? Dá o dislike, mas comenta o porquê que você não gostou. E se você tiver alguma crítica, sugestão, pode colocar aí nos comentários. Se você tem sugestões locais maneiras, assim, legais pra gente conhecer. Como esse que a gente viu hoje, coloca aí nos comentários também. Tanto no Instagram ou aqui no YouTube. Que a gente vai estar dando uma olhadinha depois. E vai estar vendo um jeito de visitar, tá bom? E você que já comentou algum local, fica ligado que eu vou lá, tá? Eu fiz uma lista já de alguns locais que eu conheci, que eu conheço, né? E que vou conhecer aqui pelo Rio de Janeiro. Pra fazer uns voos bacanas e contar algumas histórias pra você como o voo de hoje. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Contribua no Apoia-se, por favor. Ou via Pix também, tá? E até lá, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho